Ele que é empresário e político filiado ao MDB, é o atual prefeito de São Paulo, tendo assumido o cargo em decorrência da morte do titular Bruno Covas. Ele também foi vereador da mesma cidade, onde ele ganhou muita notoriedade ao se posicionar ativamente contra a inclusão de temas de sexualidade e gênero no plano de educação e também pela participação na CPI, que investigou a sonegação de impostos no município, conhecida como a CPI dos Bancos. Está aqui conosco nos estúdios da Jovem Pã em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes. Tudo bem, prefeito? Tudo bom, Paulo Matias. Muito obrigado pelo convite, da gente poder estar aqui junto. Um abraço aqui para o Adrílis, que está do meu lado e não virou jacaré. Não, está firme. Ele está firme. A Paula, a Vini, a Bruna, que está também aí via remota. Muito obrigado por estar aqui. Grande abraço a todos. Não, a gente que agradece. Prefeito, já vamos aproveitar a sua presença aqui, porque nos bastidores o senhor estava conversando que nós temos uma exclusiva aqui para o nosso morning show em relação à vacinação. O senhor vai antecipar, então, a vacinação por aqui? Isso, Paulo Matias. Amanhã, feriado, não teríamos vacinação, a gente só faria a repescagem, mas nós vamos adiantar e amanhã quem tem 38 aninhos pode ir nos nossos mais de 60 pontos de vacinação e se vacinar e na segunda-feira de 37 anos. Então, em primeira mão aqui, antecipando a vacinação, o governo do estado comunicou a chegada de mais vacinas e a prefeitura de São Paulo está fazendo isso, Paulo Matias. Chegando a vacina, a gente já comunica, já tem uma logística muito bem estruturada para distribuir nos mais de 600 pontos e são 468 UBS. Ontem eu inaugurei o 20º Megaposto, a gente tem 20 Megapostos, 20 Megadrives. Você imagina a logística de uma cidade de 12 milhões de habitantes e todo mundo é elogiando. E já fazer uma propaganda aqui do nosso filômetro, o De Olho na Fila, onde já teve mais de 8,3 milhões de acessos e as pessoas podem entrar lá, verificar. O que é isso? Filômetro, o que seria isso? É um aplicativo, é isso? É, dá para entrar pelo site também, né, prefeito? E aí a gente consegue ver aonde está menos ou mais filas. Então você vai ali na região que você mora, abre e aí você pode ver. Quando está vermelho, está mais fila. Quando está verde, está menos fila. Então é bem legal para quem pretende se vacinar, dar uma olhada antes para poder encontrar onde tem menos fila, né, onde é mais rápido. Ou seja, para quem nos ouve pelo rádio, para quem nos assiste pelas plataformas digitais da Jovem Pan, amanhã, se você tem 38 anos de idade, você pode ir em qualquer posto aqui da cidade que você vai se vacinar, é isso? Exatamente, qualquer posto de saúde, as UBS, as 468, ou nos Megadrives, Megapostos, pode se vacinar. E na segunda-feira, 37 anos. Esse negócio do filômetro, o Paulo Matias, é muito importante, porque a pessoa pode evitar ficar mais tempo na fila só consultando ali o nosso site e ele pode ir em um desses locais onde vai estar indicado que não tem fila. Prefeito, só um adendo, não, só um adendo. Por exemplo, eu já estou com mais de 40 e eu perdi a idade primeira de vacinar, mas eu cheguei lá na fila e eles falaram, não tem problema, quem perdeu por alguma razão a possibilidade de vacinar na sua idade específica pode voltar às UBS, aos postos e se vacinar tranquilamente, né? Pode, tranquilamente, tranquilamente, pode ir. Inclusive, aquele que nós estamos ainda hoje com 87 mil pessoas que precisam tomar a segunda dose, passou do prazo de ter tomado a segunda dose, precisam retornar para tomar a segunda dose, não é um número grande pelo universo da cidade de São Paulo. Nós já vacinamos mais de 5 milhões e 600 mil pessoas, foram um trabalho fantástico com mais de 7 milhões e meio de doses aplicadas, né? Portanto, 5 milhões e 600 mil pessoas vacinadas, mas segue muito firme a cidade de São Paulo no programa de vacinação, que está dando muito certo, a gente tem tido muito elogio. Muito bem. Prefeito, em relação a essa segunda dose, com a questão dessa variante delta, tem iniciado aí conversas de se adiantar essa segunda dose, de ser mais breve? Vocês já estão conversando sobre isso? Existe essa conversa de fato? Não, Paula, o que acontece? A gente precisa primeiro vacinar quem tem 18 anos mais, né? O público-alvo. Esse é o foco, é nisso que nós estamos empenhados e determinados a fazer o quanto antes. Se continuar no ritmo que está, a gente deve vacinar todo mundo na cidade de São Paulo até antes de setembro, possivelmente agosto, meio de agosto, caminhando, né? Do jeito que está no ritmo que nós estamos indo por enquanto. Agora, a questão de antecipar a segunda dose por conta do período, ainda não tem se falado, né? Porque a gente já tem uma longa estrada para vacinar o restante da população que tem 18 anos mais. Muito bem, prefeito. Eu disse que este programa estava glamuroso. E está mesmo. Porque nós temos aqui, ao lado de Paula Carvalho, um dos maiores jornalistas do Brasil, âncora do Jornal da Manhã, nosso companheiro aqui de casa, Tiago Berracha, a gente fez questão de convidar... Exato, claro. A gente fez questão de convidar você, Tiago, porque você é um cara que conhece a cidade de São Paulo, cobre a cidade de São Paulo. Uma entrevista com o prefeito não poderia deixar de tê-lo. Sem dúvida. Por favor, querida. Prefeito, obrigado por estar aqui na Jovem Pan. Ainda falando sobre a vacinação e também essa possibilidade de, no fim do ano, já haver alguns eventos testes, para saber se a cidade suporta. Como é que fica essa questão? Se as pessoas se contaminam ou não? Como que a Prefeitura, junto com o Estado, vai fazer esse cronograma? Isso já chegou a antecipar, né? Falando sobre Réveillon e o Carnaval do ano que vem. Não é muito cedo ainda? O que vai ser decisivo para que isso realmente aconteça, já que as pessoas estão sem essas duas festas já há mais de um ano? Tiago, nós estamos falando de São Paulo, uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes. Não é imaginável que você faça um evento de Réveillon, de Natal, de Carnaval, sem fazer toda uma estratégia, todo um estudo com relação a esses eventos. O que a gente fez? Eu soltei duas portarias, constituindo os grupos de trabalho, inclusive dentro do grupo de trabalho está o coordenador da Virgina Sanitária, o secretário de Saúde, né? Para poder estudar. Não quer dizer que vá ter. Quer dizer o seguinte, que do jeito que as coisas estão caminhando, é possível que tenha e nós estamos nos preparando. Imagine que se a gente pudesse chegar lá para o final do ano e a gente tivesse mais de 70% das pessoas vacinadas, os leitos de UTI caindo, os leitos de enfermaria caindo, ou seja, possibilitando com segurança sanitária fazer o evento, a gente não conseguisse fazer porque estava muito em cima. Então, o que a cidade de São Paulo está fazendo? Estratégia, fazendo um trabalho de coordenação para não ser pego de surpresa. Porque se a gente puder ter o Réveillon e o Carnaval, eu acho que a população de São Paulo tem o direito de ter esse evento, nós estamos nos preparando. Prefeito, mas e as pessoas que vêm de outros estados e outras cidades? Esse afluxo de pessoas que vêm, por exemplo, passar um Réveillon aqui em São Paulo, ou curtir um Carnaval, isso não comprometeria de alguma forma, independente do índice que a gente tenha aqui na cidade? É, como é que controla isso, né? Não, Paula, veja bem, a vacinação vai seguindo quase que uniforme no país, né? Lembrando que é o Plano Nacional de Imunização que faz a distribuição das vacinas e que faz os calendários de vacinação. A gente vai ter agora uma antecipação aqui no estado de São Paulo, porque o governador conseguiu comprar doses a mais, né? Mas não vai ser tão diferente do resto da população do país. Inclusive, tem cidades do país que estão na frente da cidade de São Paulo, né? Até por conta de que a gente foi vacinando primeiro as pessoas com comorbidade. A cidade de São Paulo entendeu que as pessoas que tinham maior risco de óbito deveriam ser vacinadas. Agora, com relação às pessoas vindo de fora, até aproveitar e falar, quando surgiu a questão da variante lá no Maranhão, nós rapidamente fizemos as barreiras sanitárias. Se você hoje descer aqui no aeroporto de Congonhas, Congonhas, no terminal, no terminal rodoviário, você vai ter lá uma equipe nossa da saúde que vai medir sua temperatura, vai ver se você está bem, se você tiver algum sintoma, vai te levar para fazer o teste. Então, a preocupação de São Paulo com relação a essa questão do fluxo de pessoas na cidade é bastante séria e tem dado muito resultado. Adrício. Prefeito, estudos recentes e mais, menos recentes, comprovam que crianças e adolescentes são baixíssimos vetores de transmissão do coronavírus. A cidade de São Paulo, bem como a maioria das cidades dos estados brasileiros, trancaram as escolas por quase um ano e hoje é visto quase que unanimidade que foi um erro em nome do medo da pandemia. E esse erro acarretou uma série de déficits. As crianças, como bem sabem, a possibilidade de ascensão intelectual, um ano sem estudos, a possibilidade de ascensão intelectual é a possibilidade de ascensão social. Famílias todas em estados calamitosos de precariedade financeira, crianças que comem nas escolas, a falta de possibilidade de interação social. O senhor admite que a prefeitura fez um erro gigantesco fechando as escolas por quase um ano em nome de uma falsa ciência que não foi comprovada. E qual seria as medidas para compensar esse déficit de um ano de crianças fora das escolas em São Paulo e no Brasil também, né? Rodrigo, uma coisa muito importante para a gente poder deixar para todos os telespectadores com essa audiência gigante que vocês têm é o seguinte, todas as ações da prefeitura de São Paulo, do Bruno Covas e comigo, a gente faz baseado no que orienta a Secretaria de Saúde. A gente tem um quadro de técnicos na Secretaria de Saúde que é impressionante. São pessoas da mais alta capacidade e que têm demonstrado nesse período todo, você vê pelo índice do número de óbitos. Mas havia pouco conhecimento do vírus no ano passado, né? Os próprios cientistas admitem isso e a própria Fiocruz hoje fez um estudo cabal que a porcentagem de vetor de transmissão das crianças e de infecção é baixíssimo. A gente teve problema, Adriano, no começo dessa pandemia da OMS falar não, usar máscara é ruim, usar máscara é bom. Realmente a gente acabou com o tempo aprendendo todas essas questões que pegou de surpresa. A ciência é mutável, né, prefeito? A coisa vai se transformando. Você vê, nós temos um médico que é muito conhecido no nosso país que deu uma entrevista, gravou um vídeo em uma certa época. Era o Agripezinha. É, né, como ele é tão conceitual, eu não vou nem falar o nome porque ele não fez aquilo de maldade, é porque realmente naquele momento ninguém sabia, Adriano. A grande verdade é essa, cada um tentando entender o que era essa questão dessa Covid-19 e foi tentando acertar. Agora, você falou assim, um detalhe importante da questão dos alunos. Nós temos na nossa rede, Adriano, 1 milhão e 90 mil alunos. 1 milhão, Paulo Matias, Paulo, na nossa rede. É gente, hein? É muita gente. Nós distribuímos 1 milhão e 90 mil cestas básicas para todos eles, cesta básica saudável. Fizemos o cartão alimentação. Para as famílias da rede municipal que estavam no Cade Único, que é aquelas famílias cadastradas que são de mais alta vulnerabilidade, são 560 mil pessoas, mandamos mais outra cesta básica. Então, você falou uma coisa importante que eu tenho ido nas escolas, as pessoas têm falado muito, que a questão da educação, e é triste isso, mas é uma verdade, Adriano. Tem a questão educacional que é o principal, mas também tem, Paulo Matias, muito essa questão dele ter escola para poder ter uma alimentação. Sem dúvida. São Paulo é muito rico, mas também é muito pobre, é duas cidades numa só, que é uma dificuldade. Mas nós já estamos nos preparando para fazer o retorno a partir de agosto. O secretário da Educação, Padula, está falando com o Estado, fazendo os protocolos, junto com a Secretaria de Saúde, a gente está agora constituindo uma orientação de ter o distanciamento de um metro entre uma criança e outra, evidentemente usar o álcool gel, a máscara, mas tudo é muito novo e pode ser que ainda surja coisas novas para a gente. Vai ter uma limitação também, prefeito, de quantos alunos poderão participar presencialmente a partir de agosto? Vinícius, vai variar de acordo com o tamanho da sala. Se você, colocando um metro de distância, você vai ter sala muito grande que vai ter 100%, vai ter sala que a sala é menor, então a ideia é que a gente volte com todos os alunos. Lembrando que na cidade de São Paulo tem uma lei municipal que diz que durante o período da pandemia os pais enviam as crianças para a escola de forma optativa, não é obrigatório. Então tem esse detalhe. Hoje nós estamos com 35%, não está parado, nós estamos em aula com 35% dos alunos, continua em aula. O melhor é vacinar professores, né, prefeito? Mas tem um negócio importante aqui, não vou perder o gancho não, falou uma tia, que o Rodrigo falou com relação à perda pedagógica e realmente... Pois é, o que vai fazer feito em nome dessa perda? Nós fizemos, o Bruno já havia adquirido 506 mil tablets, 48.500 notebooks, esses tablets com material pedagógico para poder reforçar, mesmo estando presencial, continuar de forma remota, o reforço escolar para poder recuperar. Vai demorar um tempo, mas a gente já está se preparando para isso. Então vai ajudar bastante essa questão dos tablets, dos alunos, e um preparo para os professores, como é que ele vai lidar com essa situação de poder fazer um acúmulo de ações, pegando o presente e recuperando um pouquinho do passado, porque a cidade de São Paulo vinha muito bem na questão de avaliação do IDEB, a gente vinha crescendo no IDEB, e nosso objetivo é esse, continuar crescendo. Muito bem, nós estamos entrevistando aqui ao vivo nesta quinta-feira aqui no Morning Show, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, próxima pergunta da nossa Bruna Torlai. Vai lá, Bruninha. Bom dia, prefeito. O que eu gostaria de saber é o seguinte, achei muito interessante, o senhor ter mencionado a dificuldade para entender como é que o vírus funcionava, isso que o Adriles falou, as crianças são baixo vetor de transmissão, mas perderam, ficaram sem aula, ou seja, todo mundo fez muita besteira no passado, porque nem que estava todo mundo tentando entender a pandemia e os cientistas até que tiveram bom desempenho, porque rapidinho, um ano é pouco tempo, se você pensar bem, eles trabalharam bastante. Agora, o que eu queria saber do senhor é, politização à parte dessa pandemia, como o senhor avalia o calendário nacional de vacinação, ou seja, como o senhor avalia as medidas, de fato, concretas do governo federal em parceria com estados e municípios? O senhor acha que tem, porque assim, se São Paulo conseguiu vacinar tanta gente assim e a gente sabe que tem que obedecer ao calendário nacional, é porque talvez o senhor seja um bom administrador e deixe partidarismos à parte e consiga aceitar ali com o governo federal, né? Como é que o senhor avalia? O governo federal tem atendido bem os municípios ou politização está atrapalhando ainda? A politização ainda tem, a gente está aí, todo mundo lê jornal, escuta rádio, vê televisão, infelizmente, A gente quase não fala disso aqui, quase não fala, super tranquilo. mas a questão da pandemia, Bruna, ela tem essa questão da vacina, tem a questão dos leitos de UTI, a cidade de São Paulo não tem o que reclamar. Nós abrimos o Bruno Covas de março, quando começou a pandemia, para cá, nós tínhamos 509 leitos de UTI, abrimos mais 1.400 leitos, né? Inaugurou 10 hospitais. Quando você inaugura, abre um leito de UTI, você tem que habilitar isso junto ao Ministério da Saúde e com o ministro atual, o Queiroga, o outro era um pouco mais difícil, mas a gente tem, assim, só motivo para elogiar. Eu estive com o presidente esses dias, até falei, olha, é impressionante esse seu ministro da saúde que escuta, que recebe, que atende, né? Pega sugestões, porque é o município que está lá na ponta, Rodrigues, que está lá no dia a dia, entendeu, ministro? Então, eu acho que o que poderia ter sido feito? Antecipar um pouco as vacinas. Isso é óbvio, não precisa nem eu falar porque todo mundo está vendo. É possível que fosse iniciada a vacinação um pouco antes. Mas a cidade de São Paulo, no ano passado, para você ter ideia, o governo federal, ele nos enviou um bilhão e duzentos para ajudar na saúde. Ele nos enviou um bilhão e quatrocentos para ajudar na recomposição da perda da arrecadação, né? Então, suspendeu a dívida. A dívida do município com a União é duzentos e cinquenta milhões por mês que a gente paga durante o ano passado e suspendeu a dívida porque o custo que a gente teve com a questão da pandemia foi de seis bilhões a mais na área da saúde, né? Então, houve, por parte do governo federal, uma contribuição com relação a essa questão de recursos porque você tendo recursos você consegue abrir leito, né? Você consegue abrir hospital, você consegue ter um... Se imagina, Bruno, a estrutura que é para pôr seiscentos e vinte pontos de vacinação. Ô, prefeito, o senhor tem se demonstrado um bom articulador, né? Porque o senhor vai para Brasília, aí o senhor senta com o presidente Jair Bolsonaro, recebido pelo presidente Jair Bolsonaro. O senhor vai para o Morumbi, senta com o governador João Dória, dialoga, conversa, enfim. Mas vamos tentar colocar um pouco de tempero aqui nesta conversa com o prefeito de São Paulo. Estava indo super bem. Não, agora eu quero saber. Vai trazer um tom parro. Ano que vem, ano que vem, o prefeito ano que vem tem eleição para governador, para presidente, enfim. O senhor é de bom diálogo, mas o senhor vai se posicionar politicamente no ano que vem? O Paulo Matias é ano que vem, né? Ano que vem! Ah, entendi! Entendi! Ano que vem! Olha, vocês, falando aqui, eu me considero amigo de vocês, porque eu sou ouvinte, adoro o programa de vocês, é verdadeiro. O Paulo Matias conheço há muitos anos. eu virei prefeito numa situação muito difícil. Perder um amigo de 41 anos que eu convivi ali muito próximo. Muito difícil. Aí, de uma hora para a outra, eu virei prefeito. Imagine a responsabilidade que eu assumi repentinamente, Aquiles. Além da questão emocional, psicológica, sentimental, muito difícil. Eu estou muito focado em cuidar da cidade. Nós temos nosso plano de meta, 77 pontos, eu preciso cuidar. A pobreza aumentou muito. Você anda na cidade, o que tem de morador de organização de rua, e aquele monte de gente com discurso, que é só discurso, e a gente precisa fazer ações de tirar as pessoas da rua. Essa questão que Aquiles falou da educação, da saúde, abriu 10 hospitais. Você imagina o aumento do custeio disso. Então, estou preocupado com a questão das finanças da cidade. E eu sempre fui do diálogo na Câmara. Evidentemente, as minhas teses, eu sempre fui muito combativo, principalmente com o pessoal da esquerda, mas com muito respeito. Eu, por exemplo, tenho uma relação maravilhosa com o vereador Donato do PT, com o Alfredinho, com todos lá. Não tenho problema de dialogar. O senhor dialogaria com o Lula, prefeito? Porque o presidente Fernando Henrique parece que está praticamente tirando a candidatura do PSDB no meio do caminho e colocando o Lula. E sempre o PSDB foi o antípoda do PT, que promoveu o maior esquema de corrupção da história da humanidade já descoberto. o senhor endossaria um eventual apoio de um PSDB a uma candidatura de um Lula do PT em um segundo turno do ano que vem? Seja sincero, prefeito. Ou uma outra pergunta também, prefeito, o senhor descartaria já um apoio ao presidente Jair Bolsonaro em 2022? Não, nem ao Bolsonaro, nem ao Lula, nem a ninguém. Está muito longe as eleições. É uma postura diferente do governador João Doria. É, pode ser o João Doria, pode ser outro. O que é importante é o seguinte, eu sou do MDB, me filiei no MDB no dia que eu tirei meu título de eleitor com 18 anos. Naquele momento, o Tiago, a gente não tinha ainda essa questão de tirar o título com 16 anos. Quando eu fiz 18 anos eu me filiei no MDB. Aí fui candidato a vereador com 23 anos. Sozinho, durão, pachuchu, depois que eu montei minha empresa deu certo e prossegui. Então eu sempre gostei, eu estou na política por vocação, eu gosto da política, por vocação. Agora, a minha função hoje é prefeito de uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes. Eu não posso me dar o luxo de ficar em embate político partidário. Tive com o presidente Bolsonaro que me recebeu super bem, todos os ministros que a gente conversou lá sinalizaram coisas positivas para a cidade de São Paulo. Agora, como eu falei no começo, eu sou do partido. Você vai ver o que o meu partido vai fazer no ano que vem, qual vai ser o posicionamento do partido e aguardar as coisas no seu devido tempo. Tiago. Até que ponto a polarização dificulta o ato de fazer política? Porque o senhor é prefeito, mas também faz política. Você precisa conversar com a Câmara Municipal para conseguir as aprovações. Até que ponto que a polarização hoje, que eu pessoalmente nunca vi uma polarização uma coisa tão acirrada assim, até que ponto isso dificulta o ato de fazer política e é o próprio diálogo que o senhor resalta tanto. Isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa, Tiago, o país, a democracia é nova, precisa aprender muito com essa questão. Eu tenho muita tranquilidade nesse aspecto. Nós votamos há poucos dias atrás à Operação Urbana Água Branca que nós tivemos o voto do PT. O PT inteiro votou a favor do nosso projeto que é uma operação grande, uma legislação urbanística, uma operação urbana que vai trazer... Recente agora. É agora, recente. A Câmara de São Paulo trabalhou hoje até às 3 da madrugada. Eu mandei dois projetos antes de ontem e em menos de 24 horas aprovaram os dois, que é uma autorização de empréstimo e a questão da revitalização do centro. Aquele centro precisa revitalizar. A gente tem um pacote de ações para revitalizar. Aí eu tenho que dialogar com todos os setores, evidentemente com todos os setores. Agora que tem questões ideológicas, você falou a questão da ideologia de gênero, tem questões ideológicas que você defende, que são... Eu sou o prefeito, tenho que dialogar com todo mundo, mas eu sou eu, também não vou... Mas já que o senhor puxou esse assunto, prefeito, que já são ideologias de gênero... O Adriles, posso só fazer um adendo nessa questão quando o prefeito diz que ele é assim? O senhor é conservador, então? Eu sou de centro. De centro. Sou católico, praticante, todo mundo sabe. Centro-direita, né, prefeito? Não, porque se o senhor é contra a ideologia de gênero nas escolas, quais foram os outros posicionamentos aqui? Tem vários posicionamentos do Ricardo Nunes que normalmente são considerados mais conservadores, né? O senhor não se intitula um conservador. Do jeito que hoje as pessoas colocam os conservadores como se fossem um caretão... O careta, não. Mas não é isso que é um conservador. Não, não é. É que aprende com o passado para fazer um futuro. Mas em relação ao Bruno Covas, o senhor é mais conservador. Se comparado ao Bruno, é, pode ser 0,1 centímetro um pouco mais. Bem pouco. Mas objetivamente, prefeito, em questão, por exemplo, nessa questão que é muito polêmica da ideologia de gênero, eu acho realmente muito temerário você estabelecer um tipo de normalização de dizer que não existe coisa de menino ou menina, ou você banalizar a questão da transexualidade, da disforia de gênero e achar que isso é uma coisa normal você mudar todo o seu corpo. Como exatamente fazer uma coisa que é para combater diretamente o preconceito em relação a transexuais e fazer uma coisa... Entre uma coisa que é normalizar a transexualidade como uma coisa banal, normal, a disforia de gênero como se fosse uma coisa de um comportamento. Como é que faz essa distinção, prefeito? Entre combater a normalização de uma coisa que não é exatamente uma coisa padrão social e que pode gerar muitos problemas e o combate efetivo ao preconceito nas escolas. Olha, Adrins, você fez uma pergunta muito importante. Objetivamente, tem a questão do discurso e da prática. Sim. Aí tem gente que fica fazendo discurso, 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 e não é prática nada. O que eu acho que precisa fazer o combate a qualquer tipo de preconceito é na prática. A gente está, por exemplo, agora, vamos inaugurar nos próximos dias um centro de acolhida, um pop rua para homens trans 60 vagas. Teve agora, esses dias atrás, a semana passada, se não me engano, a Semana do Orgulho LGBT, a vereadora Erika Hilton, que é trans, tem alguns projetos que atuam para esse setor e nós sentamos e eu recepcionei lá as propostas as propostas dela. Ontem, eu tive uma reunião de duas horas, ou melhor, uma hora e cinquenta minutos, quase duas horas, com a Cláudia Carleto, que é a nossa secretária de Direitos Humanos, para a gente reforçar e fortalecer as ações da nossa Secretaria de Direitos Humanos. Na prática, você tem que fazer as coisas. Tem discurso. E na educação, o que pode ser feito? De crianças, nesse sentido? Espera aí, Adelice. Só um minuto, querido. Só um minuto. Vini, faz sua pergunta. Prefeito, você já mencionou aí esse encontro, essa reunião que teve com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara aqui de São Paulo também esteve presente. Eu queria saber se você poderia detalhar um pouco mais o que saiu desse encontro, dessa conversa. Teve alguma coisa relacionada à dívida de São Paulo com a União? Teve também algo relacionado ao campo de mato? Eu queria que você falasse um pouquinho o que saiu dessa reunião em Brasília. Vini, foi uma reunião de extrema importância para a cidade de São Paulo. Inclusive, você vê, foi eu, o secretário da Fazenda, o secretário de Governo, o secretário da Saúde, o secretário de Obras, a Procuradora-Geral, tendo em vista a agenda extensa que foi e a importância que foi para a pauta da cidade de São Paulo. Nós começamos logo cedo lá com o ministro Humberto Martins, que é o presidente do STJ, e depois o presidente do Senado, o presidente da Câmara, vários ministros, mas enfim, indo objetivamente no ponto que você falou da questão do campo de Marte, a cidade de São Paulo hoje, ela tem uma dívida com a União de 25 bilhões de reais. E a gente paga isso em parcelas de 250 milhões por mês. Todo mês, a Prefeitura de São Paulo deposita a parcela da dívida de 250 milhões. E o que acontece? Existe uma disputa judicial com relação ao campo de Marte, porque lá em 1932, o governo federal tomou aqui o terreno onde é o campo de Marte, a Prefeitura em 1956 entrou com uma ação, discutindo aquela questão, esse processo está tramitando, tramitando, tramitando. o último desfecho dele foi o voto do ministro Celso de Mello, que deu favorável à Prefeitura de São Paulo e que isso deve dar em torno de 25, 30, 40 bilhões, algo igual ou superior ao que a gente deve para a União. E o que a gente fez? Nós apresentamos para a ministra Flávia e para o representante da AGU e depois para o presidente Bolsonaro a proposta de fazer um encontro de contas, de que a gente pegue essa nossa dívida e troque por essa ação, numa ação conjunta entre a AGU e PGM, a Divulgacia Geral da União e Procurador-Geral do Município. E a ministra foi favorável, o presidente Bolsonaro de uma forma impressionante na hora e falou assim, olha, se tem o parecer favorável da AGU, manda fazer, não é para demorar, seja um rápido com isso, vamos ajudar São Paulo. Poxa, eu tenho que sair de lá feliz da vida. você imagina o que é a gente poder ter uma situação de diminuir em 3 bilhões por ano o pagamento da dívida e reverter isso para a população, Paulo. É algo para fazer habitação, para cuidar da mobilidade, para fazer escola, creche, asfalto, ou seja, cuidar da cidade. Então foi muito positivo, muito positivo e a gente agora, eles criaram uma câmera técnica entre a Advocacia Geral da União e a PGM para poder fazer o encontro de contas, a questão jurídica e formalizar esse acordo judicial que será excepcionalmente bom para a cidade de São Paulo e eu tenho que agradecer ao presidente de ter se sensibilizado por isso. O senhor falou sobre o Campo de Marte, eu lembro ainda lá nos anos 2000 na gestão do então prefeito José Serra que existia a possibilidade de um fechamento total do Campo de Marte, uma descentralização daquele aeroporto e aquilo se transformaria num parque. Isso está nos planos da prefeitura, é possível conviver uma parte com o parque e o Campo de Marte normalmente. É que, Tiago, ali é tão grande que tem uma parte, inclusive quando o João do Aré era prefeito e o Michel Temer presidente, até houve um acordo de uma parte para fazer o parque, inclusive fazer ali o museu da aeronáutica. Isso. Essa área da discussão judicial é uma outra área maior que hoje está lá sobre utilização do governo federal. Eles tomaram da gente na mão grande lá em 1932, por isso que está toda essa... É da revolução de 1932. foi bombardeado por Getúlio, tem uma história longa aí. Então, a gente tem essa questão que eu tenho certeza que vai dar certo. Nossa, vai ser maravilhoso para a cidade. Hoje à tarde eu tenho um encontro com o governador João Doria, ele vai na prefeitura que nós vamos lançar um auxílio para o pequeno empreendedor de recursos de 25 milhões. Ele tem um programa de Estado, a gente pediu e separou essa parte para fazer junto com a prefeitura de São Paulo. Articulador o prefeito, um dia com o Bolsonaro, outro dia com o Doria, um trabalhador. Isso aí, está certo. Está certíssimo. Bruna Torlai, próxima pergunta. Não, na verdade eu queria só reforçar aquela primeira questão. Eu estou vendo o senhor confirmar a Lula Palusa, confirmar a Carnaval e na verdade a gente percebe que um dos erros maiores naquele momento de ignorância quanto à pandemia a letalidade do vírus, etc. No Carnaval de 2020 em São Paulo foi um dos grandes difusores da pandemia. E como é que os senhores se prepararam antes de confirmar esses eventos quais foram os critérios para realmente ter certeza que vai dar tempo de realmente estar preparado até lá. Eu estou falando especificamente de São Paulo porque a gente sabe que tem muita gente que vem de fora para o Carnaval de São Paulo é um evento também internacional assim como a Parada Gay a Parada Gay aqui de São Paulo vem gente do mundo todo eu sei que o senhor falou que nacionalmente a coisa está controlada mas internacionalmente como é que como é que dá para saber que não vai ser um risco desse monte de atividade ano que vem? Bruna quase que você me perguntou o que vai dar na Mega Sena mas o senhor confirmou os eventos quais são os números? Olha o que é importante falar Bruna a gente como eu falei constitui o grupo de trabalho que está a vigilância nós começamos a discutir a possibilidade desses eventos quando nós pegamos o calendário e vimos que a gente vai ter mais de 70% das pessoas vacinadas aí entre o mês que vem agosto e setembro já definimos o seguinte quando chegar em 70% das pessoas vacinadas a gente abre a Paulista vamos abrir os parques na sua totalidade vai ter uma série de ações porque o mundo roda a gente não tem que ficar parado as pessoas tem que voltar a trabalhar a vida tem que voltar à normalidade não dá pra ficar nesse negócio de quando tudo culpa da pandemia e bom que o senhor fala isso você sabe prefeito eu acho que as pessoas elas estão cansadas demais dessa politização ninguém aguenta mais quando eu citei aqui que o senhor está conversando com o Bolsonaro com o Dória isso é ótimo isso que a gente precisa dialogar sem aquelas frases prontas um xingando o outro um falando mal do outro o que as pessoas estão nos ouvindo nos assistindo querem é solução querem que resolva problema e acho que o teu cargo é um cargo muito disso o cargo de prefeito é aquele zelador lá que vai lá vai resolver o problema é problema todo dia vai aumentando a demanda e a população realmente quer algum tipo de retorno não sei vocês não acham não deu uma uma cansada essa coisa todo mundo cansou e aliás prefeito acho que é importante dizer para os ouvintes e espectadores que haverá uma mudança a partir de agora o comércio funcionando até as 11 da noite e também a mudança no rodízio o rodízio ainda no horário da madrugada mas vai ser esticado um pouco mais para depois hoje começa as 9 da noite e agora vai começar as 11 a partir de quando isso? a partir do dia nós vamos acompanhar o plano São Paulo dia 9 dia 9 9 amanhã o governo de São Paulo mudou o toque de restrição acho que é isso o nome que fizeram lá e nós vamos acompanhar o plano São Paulo então será o rodízio das 23 até as já de hoje para amanhã? já de hoje para amanhã dia 9 não hoje é dia 8 hoje é quinta amanhã é sexta é isso de sexta para sábado será de sexta para sábado então das 23 às 5 da manhã eu vou botar o negócio para ser Thiago aqui que eu não deveria mas eu vou contar quando a gente fez a reunião ontem nós fizemos a reunião ontem eu falei assim gente esse é o do rodízio aí vamos voltar ao normal as coisas estão voltando boa prefeito não, mas eu fui vencido você viu como a gente só tem a verdade são bastidores porque a gente tem lá o comitê aí coloca aí um ponderão olha, mas espera um pouquinho a gente precisa ter mais dados né, vamos ver como é que isso avança aí vem o pessoal da saúde que é muito cauteloso esse negócio do rodízio não muda nada não muda nada é, eu também acho mas eu volto vocês viram como é que tem festa clandestina essas coisas evita se tiver um rodízio de madrugada evita festa clandestina essas coisas ou não porque a pessoa pega o Uber não dá nada a pessoa pega o Uber vai muito bem é isso aí concordo até prefeito eu sei que boa parte dessa gestão da pandemia estava comprando cobras mas você era o vice mas o que você acredita que teve de erro na gestão porque a gente falou por exemplo daqueles rodízios né mais ampliados tivemos também aquela questão da antecipação da antecipação dos feriados o que muita gente avaliou que foi um erro porque acabou jogando pessoas para o transporte público acabou levando as pessoas para a praia também nessas antecipações de feriados o que você avalia que poderia ter sido feito diferente na gestão da pandemia você está com o poder de decisão no meio de uma pandemia vou falar para você tem momentos que você tem que tomar a decisão ali porque a responsabilidade está em cima de você eu até uma semana e meia atrás eu estava eu estava desesperado porque não baixava de 80% a ocupação de leito de UTI e eu falando para o secretário abre leito de UTI abre leito de UTI você imagina a pressão a pressão o Bruno você imagina você que a mulher tem mais sensibilidade se as pessoas vão procurar o hospital e não tem UTI situação desesperadora então você fica ali numa situação você recorre a qualquer coisa e você é responsável querendo ou não por isso tem uma coisa assim quando deu essa questão da variante lá do Maranhão a gente fez um trabalho vamos começar a pegar quem fez os exames de PCR que deu positivo de Covid e mandar isso para o laboratório para fazer o sequenciamento genético e ver se tem a variante indiana puxa isso custa isso vai dar um trabalho tal pode ser que a gente faça 10 mil testes e não ache nada eu falei mas pode ser que a gente faça o teste e ache um ache dois a gente vai poder agir e fazer essa semana a gente achou um caso dessa ação nossa e acabou que a prefeitura pôde agora isolar aquele senhor de 45 anos fez o teste na mulher a gente estava esperando o sequenciamento para poder controlar essas questões eu acho assim eu sempre falei o Bruno falava e eu continuo nessa mesma ação a gente pode errar pelo excesso nessa situação de pandemia não dá para errar pela omissão não é muito perfeito peraí 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 perfeito mas errar pelo excesso você gera uma série de problemas desemprego depressão exclusão social outras mortes por outras doenças o senhor realmente justifica por causa da pandemia esse excesso que pode ter por exemplo a OMS a própria ONU o Banco Mundial prevém centenas de milhões de miseráveis por causa do isolamento não só em São Paulo mas como no mundo o senhor não acha que houve um erro grande das autoridades por desespero por medo exatamente como o senhor admitiu o erro em relação à educação que provocou mais problemas que talvez a própria pandemia a longo prazo só que essas mortes essas omissões não vão ser contabilizadas pela imprensa o senhor admite como parte de um processo realmente o senhor tem responsabilidade moral pela cidade mas o senhor admite esse erro gigantesco mundial em relação ao isolacionismo que foi feito dessa forma assodada e apressada não cada um cada um que sabe a batata que está na mão o calor que ela tem para onde vai jogar na cidade de São Paulo quando eu falo assim a gente não pode errar pela omissão eu digo assim nas ações da prefeitura de poder ter as pessoas para vacinar de ter leito de UTI de poder de poder ter ali médicos foi contratado 11.15 profissionais o prefeito o senhor eu queria seguir nessa linha em relação a gestão porque o senhor sempre fala a gestão Bruno Covas foi muito difícil para o senhor perder um amigo como o senhor disse o atual prefeito era o titular enfim o senhor recebeu a prefeitura dessa maneira e o senhor tem batido muito nessa tecla o senhor não fez nenhuma mudança no secretariado na equipe enfim isso vai se manter até o final da sua gestão vai manter tem coisas assim que a gente marca a nossa vida na política por aquilo que a gente é eu acho assim a questão da fidelidade é um atributo muito importante para a pessoa pública a chapa era Bruno Covas Ricardo Nunes a gente foi para a campanha junto foi muito difícil conseguimos ganhar 3.600.000 pessoas votaram na gente montamos uma equipe seria uma incoerência e não seria eu falar o seguinte ah agora virou a página não a gente vai continuar escrevendo a história aquela história que a gente começou no dia lá na eleição no dia 29 de novembro ganhamos o segundo turno assumimos o dia 1 de janeiro era um capítulo da história de São Paulo que eu estava escrevendo junto com ele e eu vou continuar e tenho assim uma coisa muito dentro de mim de que eu preciso terminar no dia 31 de dezembro 2024 cumprindo o plano de metas que a gente estabeleceu junto e se comprometeu com a população não dá para ter mais individualismo foi um time que ganhou a eleição as propostas e a continuidade muito bem olha prefeito o papo está muito bom a entrevista foi muito bacana aqui mas infelizmente o tempo urge e a sua agenda é super apertada prefeito muitíssimo obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui a Jovem Pan conversado com a gente batido esse papo bem bacana e lembrando que as pessoas que tem 38 anos vacinação liberada a partir de amanhã certo prefeito e 37 na segunda e 37 anos na segunda-feira nosso agradecimento isso aqui ao Thiago Berrach pela participação estou sempre aí obrigado prefeito um abraço para você para você Obrigado.